Música Para, pensa lá, não é? É assim, é assim Nós conhecemos em algum lugar Eu estava viejo para despejar Só passava o tempo em algum bar Entre primos cansados de fumar Tiempo é dinheiro, dinheiro é amor Dijo esto mientras me dormía Caí de galinha de depresión Entre primos cansados de fumar Tiempo é dinheiro, dinheiro é dinheiro Só para nós, não é? Mãe de depresión Eu não me penso matar por você Que nunca morir ou ir Por seu amor Llevamos um parche em um pantalão Tiempo é dinheiro, dinheiro é amor Tiempo é dinheiro, dinheiro é amor Tiempo é dinheiro, dinheiro é amor Tchau, tchau.